Olá pessoal, eu sou o Anselmo Santos e começa agora mais uma edição do programa Identidade. E para a nossa conversa de hoje, temos nada menos que Lucas Cangelli. É, ele mesmo, Lucas Cangelli. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. É uma honra e um prazer imenso tê-lo aqui hoje. Oi, Anselmo. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje para fazer essa entrevista aí para a Identidade. Olha, me desculpa, mas quem está contente demais sou eu, de verdade. E para começarmos essa prosa, professor, essa conversa, eu gostaria de perguntar da onde que saiu essa ideia, da onde saiu essa sua vontade por ser professor? Foi algo que você traz desde criança, um sonho lá da sua juventude ou depois de mais maduro, assim, de passar por algumas experiências, é que você se decidiu. Quero ser professor. Gozado, não é? Essa escolha por professor não foi minha, ela veio, assim, não é? Ela veio. Na faculdade, foi uma ex-professora, a professora Carmen Lúcia José, que falou para mim, ela me chamou, quando eu terminei, ela me deu aula na graduação, não é? A professora Carmen Lúcia José me deu aula na graduação. E quando eu terminei a graduação, ela falou, por que você não vem fazer uma especialização de roteiro comigo? Falei, eu vou. E aí eu fui fazer uma especialização com ela. Quando terminou, passou um, passado, acho que um ano, dois anos, ela falou, olha, pintou uma oportunidade aqui, e um de, para dar aula numa faculdade, na Fapcom. Você não quer ir lá tentar? Eu falei, oh, fui morrendo de medo, né? Nunca tinha dado aula e tal. E fui. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu falei, nossa senhora, é exatamente isso que eu quero, não é? Eu não posso dizer que eu nunca tinha sido professor, porque quando eu tinha, acho que uns 16 anos de idade, também me apareceu uma oportunidade de ser professor de música. Eu tocava, nada especial, assim, não é? Estudioso, nada. Tocava instrumentos por tocar, porque eu gostava, tinha uma banda, tudo. E aí, alguns meninos numa rua que eu morava sem saída, ah, Lucas, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina. Aí, os pais vieram falar comigo, e aí eu comecei a dar aula de música também. Então, tem alguma coisa de professor aí na minha vida que eu não... É um dom, é um dom, parece que é um dom, né? É. Professor, eu vou aproveitar essa oportunidade também para te agradecer, tá? Por uma indicação que você fez, enquanto a gente estava junto, né, na faculdade, que foi assistir a série Game of Thrones. Eu sou muito grato, sou muito grato por essa sua indicação. Foi realmente algo muito bom. Mas, continuando, né? Quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que você dava aula de filosofia. Depois, eu também te encontrei dando aula sobre stop motion. E depois, pós-produção multimídia. Não é isso? Então, você, digamos que tem... Você se desloca para várias disciplinas. Como que é esse multiprofissional dando várias aulas de disciplinas totalmente diferentes? Olha, isso também foi uma descoberta quando eu entrei na Fapcom, não é? A minha aula para entrar na Fapcom foi de edição de vídeo, não é? Que é a minha menina dos olhos, até hoje. E aí, quando eu entrei, aí a coordenação falou, olha, Lucas, você também tem que pegar outras disciplinas, né? Para a gente preencher a sua carga horária. Quando me falaram isso, eu falei, ai, meu Deus, mas eu vim pronto para edição de vídeo. Eu não acompanho muito outras coisas e tal. Não, ó, tem essa disciplina de pós-produção, que você pode fazer isso, isso e isso. Eu falei, ah, legal isso daí. E eu também sei. É o que está ali. Lucas, você conhece um pouco de animação? Eu falei, ah, conheço. Já fiz umas vinhetas, já fiz uma animação ou outra e tal. Tá, então pega essa disciplina também. E aí, é muito interessante dar aula, porque eu acho que quem mais aprende não é o aluno, é o professor. Porque a gente estuda tanto para preparar uma aula para vocês, que é muito enriquecedor. E quando chega na aula, o que a gente mais quer é fazer uma troca de conhecimento com vocês. E não, pelo menos no meu caso, né? E não desentulhar conteúdo em cima de vocês, entendeu? Não é muito essa a ideia. A ideia é que a gente troque. Cada aula que eu preparo, eu estudo muito para dar essa aula para vocês. Então, não é que antes de entrar na faculdade, eu já tinha conhecimento de todas essas disciplinas que eu dou hoje. Não, você vai pegar um semestre, você pega uma disciplina, no outro semestre você pega outro, e você vai estudando sobre essas disciplinas. Então, na disciplina de filosofia, por exemplo, na verdade, não é... É práticas pedagógicas, não é? Ou seja, a FAPCOM, no curso de filosofia, tem uma coisa muito interessante, que são essas disciplinas de práticas pedagógicas, que é pegar todos os meios de comunicação, as mídias, e utilizá-las como ensino-aprendizagem da filosofia. Então, eu pego o podcast, por exemplo, pego a televisão, pego a internet, o rádio, para trabalhar a filosofia. Então, eu normalmente faço uma parceria, uma interdisciplinaridade com algum professor de filosofia, para a gente trabalhar algum conteúdo filosófico dentro dessas mídias, não é? Então, eu amei começar a fazer isso na filosofia, não é? Gosto muito dessas disciplinas de filosofia. Em rádio e TV e internet, eu fui navegando pelo curso, não é? Em várias disciplinas. E é exatamente isso. Você vai estudando cada conteúdo, cada disciplina, para preparar uma aula, e aí a gente vai aprendendo mais ainda. Isso é muito interessante. Eu já tive essa oportunidade de poder estar em aula com você, e sou muito fã da sua didática. É uma aula muito leve, muito prazerosa de se participar. Esse sentimento não é só meu. Percebo que muitos outros colegas ali também têm esse carinho para com a sua aula. E como que você recebe todo esse carinho dos alunos para com você? Ah, Anselmo. Primeiro, muito obrigado. É muito gostoso ouvir uma coisa dessa, ainda mais em tempos tão sombrios que está sendo essa pandemia, não é? Eu fico muito feliz de ouvir isso, de saber disso. Alguns alunos comentam isso no final do curso, que no final de cada bimestre, eu gosto de fazer uma avaliação com os alunos de como está sendo a disciplina, se está dando tudo certo, se eles preferem mudar alguma coisa, não é? É muito gostoso saber disso, que isso funciona. Eu acho que a escola e a faculdade sempre foi, para mim, um momento complicado, sabe? Eu tinha aulas e professores que seguiam uma didática e uma metodologia que eu tinha muita dificuldade. Então, eu tento fazer com que fique o mais interessante possível para os alunos entenderem o que eu estou falando e a gente conseguir fazer aquela troca de experiência, de conteúdo, não é? É interessante que não são... A mesma aula tem vezes que ela não funciona com turmas diferentes, não é? Pode ser o mesmo curso, disciplina, a mesma aula, a aula da semana X, vamos falar sobre isso. Pode ser que com a sua turma tenha super funcionado e pode ser que com outra turma não funcione. Então, eu tenho que encontrar também qual que é o timing ali dessa turma, não é? Às vezes, eu lembro muito de uma disciplina de técnicas de animação que eu estava dando de manhã e à noite. E aí, eu dei a aula de manhã, foi super bacana, super funcionou. Quando chegou à noite, eu falei, bom, a aula está legal, funcionou de manhã. Quando chegou à noite, eu percebi que a aula não estava rendendo o tanto que rendeu de manhã. E aí, no meio da aula, eu tentei encontrar alguma outra maneira. Então, eu acho, Anselmo, que é assim, sempre estar aberto a receber o que o outro lado está querendo dizer, não é? Eu gosto muito de entender a sala de aula como um ambiente em que são dois lados atuantes, não é? Não é um lado passivo, que seriam os alunos, não. Eu gosto dos dois lados ativos, não é? Para que essa aula funcione muito melhor. E aí, essa didática, a gente vai pegando a cada conteúdo, não é? Não é nem só da disciplina, não é nem só do curso. Cada aula, ela tem um conteúdo que exige uma metodologia. Então, o que eu faço é ir procurando qual seria a metodologia mais adequada, a didática mais adequada para passar aquele conteúdo para vocês? Essa característica da sua aula, eu vejo muito refletindo nos trabalhos que são produzidos pelos alunos, né? Porque, citando um, teve um trabalho de stop motion que foi feito, acho que foi uma história de um cook feito pelo Marcos Delgado, o Nicolas, o Everton, que eu achei fantástico. Foi um trabalho orientado por você. O pessoal achou super trabalhoso, mas, no final de tudo, foi um trabalho sensacional. Um outro trabalho também foi um TCC orientado por você, que trabalhou ali, digamos que, as faces do circo, né? Como que é toda a parte da apresentação, mas também esse por trás das câmeras, ou, no caso, por trás da apresentação ali, por trás do show, que também foi um trabalho sensacional e que rendeu até uma entrevista em outro programa, em outro canal da Fapcom, que faz essas entrevistas com bons TCCs aí, perguntando sobre como que foi toda a parte de produção, pós-produção, pré-produção. Então, todos os bons trabalhos tem um complexo também de um bom professor. E é isso que eu te considero, um ótimo professor com excelentes aulas, com aulas leves, que nos faz realmente ter esse gosto por aprender. Então, desde já, recebo esses meus parabéns, professor, eu sou realmente um grande admirador da sua didática. Ah, Anselmo, muito obrigado. É bem interessante quando você fala isso que reflete nos trabalhos dos alunos, porque, assim, eu sou um cara que, durante toda a faculdade, eu nunca pensei em dar aula, não é? Eu sempre fui muito mais da prática. E aí, eu acabei na academia, mas, ao mesmo tempo, eu não larguei mão da prática, do mercado. Então, eu gosto muito do fazer, não é? Quase todas as minhas disciplinas, inclusive, de todos os cursos, são dos eixos práticos. alunos. Então, o negócio é o fazer. Eu acho que o meu gosto por fazer reflete no trabalho dos alunos, não é? Esse trabalho que você comentou, do Marcos, do Nicolas, do Everton, que eles fizeram de Stop Motion, foi muito interessante. Eu gosto muito de participar com os alunos fazendo. Então, eu quero participar do trabalho, não como um professor, orientador e tal. Eu quero participar do trabalho como um integrante do grupo, como um membro do grupo. Então, eu vou ali para o estúdio, tirar foto com vocês, montar o cenário, vou para o estúdio de rádio e a gente grava junto, passo a performance, vamos para o estúdio de TV e assim por diante. E aí, eu acho que, por esse gosto pela prática, vai refletindo na vontade de vocês realizarem os trabalhos. Isso, para mim, é muito interessante quando eu vejo o resultado final desse trabalho. Mas o trabalho são todos de vocês, as ideias são de vocês e tal. Eu faço uma proposta e vocês vão lá e executam, pensam em uma ideia, a coisa toda. É muito interessante isso. E agora, com esse cenário pandêmico, como que ficou essa sua característica de professor participativo, que gosta de estar ali acompanhando, em cima, sempre incentivando, você teve que se adaptar, você teve que se reinventar, porque antigamente, como instrutor, a gente tinha sala de aula. Agora, a gente tem, sim, a sala de aula, mas no meio virtual, no meio online. Então, como que está sendo essa sua atuação nesse novo cenário digital? Olha, Anselmo, é uma pergunta muito difícil de responder, porque até agora eu não sei se eu me adequei ou não, mesmo com um ano e meio de pandemia, exatamente pelo que a gente estava falando, não é? Eu sou um cara da prática, do fazer, estar longe da sala de aula, longe dos estúdios, longe dos laboratórios, e principalmente, longe dos alunos, para mim é muito difícil, é muito difícil. Então, assim, a gente teve que, eu tive que repensar todas as minhas atividades das disciplinas. Começou por aí, não é? Porque, eu, por conta desse risco da pandemia, não é? Eu não, nenhuma atividade que eu propus aos alunos, era obrigatório que eles saíssem para fazer alguma gravação, ou alguma coisa do gênero. Eu tirei isso, fora de cogitação, não é? Não queria nenhum aluno, correndo risco de pegar COVID, coisa toda. Então, a gente foi alterando aí, adaptando esses trabalhos práticos para trabalhos que poderiam ser feitos dentro de casa. Então, o do Stop Motion, por exemplo, que é um trabalho que o pessoal de TV Internet teme, não é? Inclusive, é um trabalho que vem antes do TCC, o pessoal fica morrendo de medo, e no final acabam entendendo toda a proposta e gostando muito, eu não posso falar para um grupo se reunir para fazer um Stop Motion, não é? Vai dar aglomeração, não pode isso. Então, eu fiz uma adaptação para esse trabalho, cada um agora faz o trabalho em casa, individualmente, é uma outra proposta, agora não é um curta inteiro, a gente faz alguns exercícios de caminhada, de um boneco, um Stop Motion, uma coisa toda. A gente vai tentando se adaptar, não é? Eu lembro de uma aula que eu estava dando para o pessoal de relações públicas, que era de linguagem cinematográfica, e estava passando para eles os enquadramentos. Bom, como é que eu vou fazer isso remotamente, não é? Mas se eu fazia isso no estúdio ou na sala de aula, eu ia me enquadrando ali, e tal. Uma coisa mais divertida também, né? Pois é. Ao vivo. Eu coloquei o meu computador em cima do balcão aqui em casa, pegando o corredor inteiro, que aí dava para eu pegar lá de longe o corpo inteiro para eu poder ensinar o que era um plano geral, entendeu? Não dá para eu explicar um plano geral aqui enquadradinho aqui, fechadinho, não é? Então, aí os alunos falam, nossa, olha só, estava conhecendo a casa do Cangelli e tal. E aí vim para a varanda para mostrar a cidade, que era um grande plano geral. A gente vai tentando se adaptar, não é, Anselmo? Para poder passar um pouco do conteúdo que a gente quer. Mas é muito difícil ainda, não é? É muito complicado fazer isso remotamente, porque eu me preocupo sempre com o outro lado, não é? E eu não sei se o aluno ele está num ambiente propício para isso, se ele tem inclusive as ferramentas tecnológicas para assistir uma aula remotamente, o ambiente, o espaço, o trabalho. Então, infelizmente, é algo que não, é difícil a gente estar se adaptando, está dando o máximo para que isso funcione bem. Mas eu não vejo a hora de voltar para o presencial. Olha, eu também, eu particularmente prefiro. Mas é nessa situação que a gente realmente ainda enxerga esse ser professor, que não pode deixar de estudar, não pode deixar de se reinventar, não pode deixar de se adaptar. e esse cenário de pandemia foi realmente isso, foi uma adaptação geral. Às vezes, o professor não tinha esse interesse por fazer ou por ensinar à distância, mas teve que se, querendo ou não, meio que obrigatoriamente se adaptar a isso. E isso é realmente fantástico, para poder conseguir fazer, continuar fazendo esse seu papel, que é ensinar. pode ser uma adaptação muito rápida, porque pegou a gente de surpresa lá no começo do ano, no ano passado, não é? Eu tive a chance de dar três aulas, acho que três ou quatro semanas de aula presencial, e aí a gente foi para o remoto. E no começo foi algo muito estranho ainda, porque a gente, não, ok, daqui 15 dias está tudo bem, e a gente vai voltar. Então, a gente, inicialmente, não mexeu muito no plano de ensino, porque a gente achou que, não, 15 dias está tudo bem, a gente está de volta. Quando deu mais 15 dias, aí a gente falou, opa, vamos ter que mudar isso, porque não vai funcionar esse esquema só de prorrogar 15 dias, fazer uma adaptação para 15 dias, vamos fazer uma adaptação do semestre inteiro. então, tem uma coisa muito interessante que aconteceu na FAPCOM, que todos os professores se ajudaram muito, sabe, Anselmo? No grupo do WhatsApp, gente, eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer, cada um foi se ajudando muito. Eu, particularmente, não sei se foi mais fácil ou não, mas na disciplina de edição de vídeo, por exemplo, eu faço, eu tenho aulas ali no laboratório de informática e a gente vai trabalhando junto ali no software de edição de vídeo e tal. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, o que eu explicava em aula, eu vou fazer um vídeo tutorial, vou passar para eles, eles assistem e depois a gente conversa e pratica junto e tal. Aí entra outra dificuldade, não é? edição de vídeo é um trabalho que demanda um bom equipamento, não é? Para você conseguir rodar o software, a coisa toda. Então, eu não sei se o outro lado, os alunos também estavam com tudo isso à disposição. Então, a gente foi encontrando meios, não é? Olha, gente, então, ao invés de trabalhar só com esse software, vamos pensar em softwares para editar vídeo que vem no celular, aplicativos, não é? Vamos trabalhar tudo isso. Então, foi rolando uma adaptação ali a cada semana, a cada aula. Cara, mas que bacana, né, meu? Toda essa parte de compartilhamento, de informação entre professores, porque eu vejo que não era todos que tinham essa facilidade por mexer com um novo programa, com uma nova estrutura, não só didática, mas também de infraestrutura, né? Porque às vezes você tinha uma internet manda live em casa, que era para o seu uso ali, rotineiro, mas que não era para fazer, digamos que, uma live, uma transmissão ao vivo, e você teve que realmente passar por toda uma reformulação, não só do jeito de ir da aula, mas também desse ambiente, né? Teve que adaptar a sua casa para receber todos esses alunos aí, mesmo que virtual. No começo do semestre, teve uma reunião com os padres, e a gente estava falando agora, né, sobre esse ambiente em casa, remoto, e eu falei para os padres assim, eu falei, padre, no final do semestre eu vou querer um diploma, porque tem um... eu tenho uma companheira aqui que está acompanhando todas as aulas e tal, e aí, se você me permite, vou mexer aqui o enquadramento um pouquinho, eu tenho aqui a minha cachorrinha que me acompanha em todas as aulas aqui, assim, então eu falei para o padre, eu falei, padre, a gente precisa de um diploma aqui para a minha cachorra, porque ela vai se formar em filosofia, em radio e TV, em produção audiovisual, porque ela está assistindo todas as aulas. Que legal, que legal. E não só ela também, o pessoal de casa, sua esposa, sem dúvida, acaba acompanhando todas essas aulas. Atrapalha o professor, ela, por ela tudo bem, porque não tinha esse cenário, então o pessoal de casa também tem que se adaptar a esse seu novo cenário, não é só você. É muito interessante pelo seguinte, a minha esposa, a gente se conheceu na faculdade, a gente se formou juntos, somos radialistas, ela também é radialista. Acho que a maior prova de amor foi ter feito o TCC junto, entendeu? A gente venceu isso, então. Amor e ódio, né? Isso. Eu acho que a maior prova de amor foi ter passado por um TCC junto. É muito interessante, porque ela atua na área, ela é coordenadora de pós-produção de uma produtora de filmes, então, muito do que eu trago também do mercado é com informações que eu vejo do trabalho dela. Então, ela também está em reuniões, não é? Online, remotamente. E aí, eu vou sabendo do que está acontecendo no mercado e vou passando isso para a aula. Às vezes, isso acontece até ao vivo, entendeu? Eu estou em aula, ela está numa reunião, ela fala um negócio, eu falo, olha, gente, é o seguinte, a senhora Cangelli está aqui, está rodando uma reunião agora, aconteceu isso e isso, vamos discutir sobre isso, porque tem tudo a ver com a nossa disciplina. Então, rola uma parceria muito interessante. Ainda sobre esse cenário de pandemia, professor, a gente tinha logo no começo esse entendimento que seria algo passageiro, algo rápido, mas o próprio tempo nos mostra que não foi bem assim, a gente já está indo para um ano e meio e a gente também não tem uma certeza de quando que isso vai terminar. Como que você imagina esse cenário do ensino? Porque aqui a gente está tratando sobre uma faculdade, então é um ensino superior, mas também, antes disso, temos toda essa base do ensino médio, o ensino fundamental, que também estão nessa realidade. Então, como que você projeta um cenário futuro para esse ensino? você acha que vai ter uma alta ou uma maior demanda por contratação ou por matrículas por ensino EAD? Porque, querendo ou não, muitos dos alunos tiveram que passar por essa experiência. Você acha que, por ter essa experiência no EAD, vai ter um crescimento nessa modalidade? Olha, Anselmo, primeiro é importante dizer que a gente está nessa situação há um ano e meio por um descaso do nosso governo federal. Isso é muito importante colocar aqui, porque o país inteiro está sendo afetado por esse descaso, por essa irresponsabilidade do governo federal. E aí, a educação está sofrendo muito com isso. e aí a gente está falando de todas as áreas da educação, desde do ensino primário até o ensino superior. Eu não acho que vai aumentar a demanda EAD quando essa pandemia passar, pelo contrário. Eu acho que o que vai aumentar mesmo são as matrículas presenciais. Eu vi muitos alunos conversarem comigo e falam professor, desculpe, eu vou trancar a faculdade porque eu não tenho como assistir uma aula remota, eu não tenho um ambiente adequado para isso, eu não tenho uma estrutura tecnológica para isso, então eu vou trancar por agora e quando voltarmos ao presencial eu vou voltar para a faculdade. Então, eu acho que num futuro, Anselmo, o que vai aumentar mesmo são essas matrículas, essas inscrições em faculdades de curso presencial. Eu acho que esse, inclusive, vai ser o diferencial das faculdades que vão ter aula presencial. Tem coisas que não tem como fugir e ir para o EAD, viu, Anselmo? Você pensa em cursos de medicina, você pensa em cursos, por exemplo, até como o nosso, de muita prática, de muita execução, de estrutura, não é? Eu preciso de estúdio, eu preciso de iluminação, eu preciso de um equipamento que aluno não tenha em casa. Então, eu acho que alguns ensinos, alguns cursos, algumas áreas da educação não vem a hora de voltar para o presencial. Podem ser que outros cursos façam uma adequação algo híbrido, não é? Uma parte presencial, uma parte remota, mas eu acredito muito no presencial porque tem o contato com o aluno, sabe, Anselmo? O olho a olho ali, por mais que a gente esteja se vendo aqui, isso é um caso raro no ensino remoto, porque muitos alunos não abrem a câmera ou não abrem o microfone por N motivos, entendeu? Então, eu acho que o contato visual, o olho a olho, a presença ali faz muita diferença. Então, eu espero muito que a gente volte logo para o presencial e dê continuidade a isso. O nosso ditado mesmo, a nossa grande frase, luz, câmera e ação já reflete nisso, né? A gente nem começa a se distanciar desse ensino IAD, porque nosso curso é muito na prática, é muito no fazer, é muito no produzir. Você percebeu uma grande diferença, professor, nessa estado presencial para o online e esse distanciamento do aluno com o professor ou nessa participação, nessa interação, porque você bem comentou, tem muitas pessoas que não abrem a câmera, não abrem o microfone e isso, você vê que refletiu em notas, por exemplo? Olha, Anselmo, eu entendo da seguinte maneira, no começo eu fiquei muito assustado, porque nenhum, a maioria dos alunos não queria abrir câmera e microfone, eu falava, poxa gente, vamos abrir a câmera, vamos abrir o microfone, conversa comigo, interage comigo, faz isso, faz aquilo, e aí depois eu parei para pensar um pouquinho e falei, poxa, talvez não seja tão interessante ficar insistindo que os alunos abram a câmera ou o microfone, porque eu não sei como é que está do lado de lá, não é? Teve um outro professor de uma outra instituição que relatou um caso que me fez pensar nisso, não é? Que uma aluna mandou uma mensagem para ele no particular e disse o seguinte, olha professor, eu não abro a câmera e o microfone durante a sua aula porque eu tenho vergonha, porque eu vejo aí vários outros alunos no quarto, bem arrumado, um silêncio, a coisa toda, eu não tenho tudo isso, professor, eu tenho três irmãos, minha mãe está em casa cozinhando, trabalhando, meu pai está em casa também, em reunião remota, a criançada correndo para tudo quanto é lado, então desculpe, eu não vou abrir, e aí quando ele me falou isso, ele me relatou esse caso que eu parei para pensar, peraí, não é todo mundo que tem a mesma possibilidade, não é? Então, vamos respeitar isso, se isso influenciou em notas ou não, eu acho que a avaliação nesse momento remoto, Anselmo, também sofreu uma adaptação, pelo menos ela deve sofrer essa adaptação, porque o ensino está sendo outro, eu não posso avaliar uma coisa, eu não posso avaliar da maneira que eu avaliava presencialmente, se eu ensinei remotamente, então a minha avaliação também tem que ser outra, não é? Ela tem que buscar outros parâmetros para poder fazer essa avaliação, então eu acho que influenciar a câmera fechada, o microfone fechado, eu acho que isso não conta muito em avaliação, porque a gente está em outra esfera agora, então essa avaliação sofreu uma adaptação também. Bom, professor, como eu já tinha falado no começo desse nosso programa, eu sou um cara muito agradecido pela sua indicação de Game of Thrones, eu gostaria de saber de você, o que você achou do final? Conta para a gente. Oh, meu Deus do céu, é complicado, não é? É muito complicado aquele final de Game of Thrones, muito complicado. Isso porque... Tem muitas divergências, tem gente que gosta, tem muita gente... A maioria não gostou, não é? A maioria não gostou. Eu, como um estudioso da área, não é? pesquisador da área, é complicado porque até a quinta temporada a gente tinha ali uma adaptação do livro para a televisão, não é? E depois disso a gente não tem mais uma adaptação, a gente tem uma obra quase original, não é? Porque, obviamente, que o George Martin passou ali, escritos, a coisa contou o que ele imaginava para aquela... para aqueles momentos para os diretores. Tem problemas? Mas tem, porque muda muito o ritmo, né? De uma hora para outra. Talvez não deveria ter acabado naquela temporada, deveria ter tido mais tempo, não é? Para desenvolver a narrativa, a coisa toda. Mas, quando você está com um contrato fechado, meu filho, é aquilo que você tem que entregar e pronto, entendeu? Olha, não vamos ter mais uma temporada, vocês precisam encerrar a história aqui. Quando você tem livros de 500 páginas para você fazer uma adaptação para uma temporada, é uma coisa. Quando você tem um esboço de uma narrativa, não é? É completamente outra. Então, é claro que vai ficar diferente. Essa, inclusive, é a pergunta, problema da minha pesquisa de mestrado, que é por que as adaptações, essas traduções, elas recebem tantas críticas negativas, do livro é sempre melhor, a coisa toda. Segue um pouco por esse caminho. Tem muita coisa para estudar ainda. E agora, da série O Brasil Não É Só Futebol. Fala para mim. O Brasil Não É Só Futebol? O Brasil Não É Só Futebol? É. Luiz Hamilton ou Ayrton Senna? Ai, que pergunta difícil. Luiz Hamilton ou Ayrton Senna? Vocês sabem que tem até uma foto. Eu tenho uma coleção de canecas aí da Pilotuns, que é muito bacana, e direto eu pego o Lewis Hamilton, a caneca do Lewis e do Senna, eu boto os dois lado a lado assim e deixo eles conversarem um pouquinho. São temas completamente diferentes, não tem como a gente avaliar quem é melhor ou não. É, Pupilo, né? O Lewis é um cara que sempre admirou o Senna e aprendeu muita coisa vendo as corridas dele, entrevistas dele, a coisa toda. São dois grandes pilotos, não é? E o que me chama muito mais a atenção do Lewis, além de ser um ótimo piloto, ele é um baita de um ser humano, não é? Fora das pistas. Então, é muito interessante ver isso. Então, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer ao professor Lucas Cangelli pela presença. Realmente, é uma honra muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado, professor. Anselmo, eu que agradeço demais essa experiência de fazer essa entrevista com você, de ser entrevistado por você, foi um prazer enorme agradecer a toda a equipe, ao Tales, Marisabel, canal Fafcom, muito obrigado por essa oportunidade e que a gente se encontre aí mais vezes. O Identidade fica por aqui, agradecemos a sua audiência e te esperamos para um próximo programa. Tchau, tchau.